E agora o assunto é Carnaval 2023. Carapuã no Carnaval! E a repórter é ela, minha amiga Sabrina Barbosa, esteve em Jacumã, um dos ponte do nosso Carnaval. E com a animação da família Lima, nós vamos ver aqui, põe aqui na tela, vamos lá. Sabe onde é que eu estou? Em Jacumã, porque é o destino preferido de todo mundo. Seja o pessoal que está chegando na capital em João Pessoa, quando chega lá em João Pessoa, o pessoal pergunta, eu quero um lugar que a praia esteja organizada, tudo bonito, um aluguel de uma casa ou de um apartamento para colocar a família. Pois é, a dica é Jacumã. Olha onde eu estou aqui, no Carnaval da família Lima, eles alugaram uma casa, vieram para cá com destino João Pessoa Jacumã. E claro, a animação é certa. Está todo mundo, inclusive tem até uma locutora aqui. Daqui a pouco ela vai me substituir, porque ela está fazendo a animação da família. E aí, está animado o Carnaval? Muito, muito animado. Essa família é maravilhosa, essa família Lima é muito gostosa. Me diga uma coisa, o que é que a família Lima está preparando para esse Carnaval? Aqui eu já estou vendo vocês. É banho de piscina, é churrasco, é o frevo. E aí? Muita emoção, muita comida, muita alegria, principalmente o amor. O amor vale tudo. É um leão da família que é maravilhosa. E o Carnaval aqui está seguro em Jacumã? Muito, muito seguro. Parabéns à segurança em Jacumã. Maravilhosa. Nota 10. Quem está aí em casa, então pode vir para Jacumã. Pode vir, venha para cá, que aqui está muito gostoso. Vários blocozinhos. Olha aí, olha, o trenzinho da família Lima, você aí de casa é convidado. Jacumã está assim, vem cá, vem cá, você negra a pista, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A praia está logo ali. E aí você já vê o destino, ó, o pessoal caminhando para a praia. Porque hoje vai dar praia. E essa família aqui, família, qual a família que está aqui? Marinho. Família Marinho. Vocês estão de onde? De uma pessoa. Aí deixa lá a casa e vem para cá. Com certeza, Salvador. É de Salvador? Até Baiano está por aqui, viu? Que bom, feliz carnaval para vocês, viu? Pois é, que alegria, que reverência, mostrando um pouco de Jacumã, que o pessoal sempre tem esse costume de alugar uma casa, de vir com a família para passar o carnaval tradicional e, claro, com muita alegria, descontração e segurança. É isso que vale, é isso que todo mundo quer nesse carnaval. E se você está agora, nesse momento também, nessa brincadeira entre família, entre amigos, manda um vídeo, manda uma foto para a gente, dizendo onde está o nome da família, para a gente dividir aqui, não é? Esse é o carnaval tranquilo. Esse carnaval de família é tranquilo, né? O perigo é aquele carnaval, sabe, né? O carnaval mulambada. Aí é o pulambação, né?